Obrigado Boa viagem pra vocês Muito obrigado Muito obrigado Boa viagem Ae garoto Obrigado, boa viagem Muito obrigado, boa viagem Obrigado Você é um cara de sorte também, vai ser fotografado Obrigado Dançarino Muito obrigado Obrigado Que Deus abençoe vocês Ae 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 Bom Eu quero aqui Agradecer De coração A Maria Gerasena E ao Toninho E mantê-los sempre Aqui nessa casa Fidelizar vocês E agradecer a vocês Que Deus acompanhe Até as suas casas Meu Deus Eles ajudaram bastante a gente As pessoas muito dedicadas As pessoas que nos serviram Agradeço Amém 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 Sam